Olá, tudo bem com você de casa? Nós estamos novamente aqui neste Sabadão Gostoso na sua telinha levando para você o melhor conteúdo aqui de Mato Grosso do Sul, da nossa querida Dourados. Você que nos assiste aí na Sky Canal 28, nosso muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. É um prazer para mim estar aqui levando para você tudo o que é de melhor na nossa região. Nós vamos para o nosso intervalo conhecer os nossos apoiadores, agradecer os nossos apoiadores e em seguida então nós vamos conversar com o Luiz Angel, que é odontologista e que vai falar sobre harmonização facial. Gostou, né? Eu fiz uma enquetezinha no meu Instagram essa semana e choveu de perguntas para o Luiz. Mas você só vai ficar sabendo depois do nosso intervalo. Não sai daí! Música Casa das Flores Presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa em qualquer ocasião. A Casa das Flores tem uma grande variedade em flores, arranjos e produtos para presentear ou decorar a sua casa. Casa das Flores, Rua Rael Bonfaker 3080, no Centro de Dourados. Mais informações 3421 7627 Música Bom, de volta então do nosso intervalo, você conheceu os nossos apoiadores, aqueles que nós agradecemos sempre pelo carinho e pelo apoio ao nosso programa Mato Grosso do Sul em Foco. E eu estou aqui agora com ele, esse cara aqui maravilhoso, fantástico, que está fazendo a alegria das pessoas aqui de Dourados com harmonização facial. Apresento para você o dentista Luiz Angel. É assim que ele quer que a gente converse com ele? Então nós vamos falar com o Luiz. Tudo bem Luiz? Como vai? Tudo bem, muito obrigado pelo convite de vir aqui no teu programa. Estou muito agradecido. E realmente é isso. Eu não gosto desse negocinho de doutor. Eu prefiro o Luiz. Luiz. Ótimo. Ele é uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito carismática e está aí porque todas as pessoas que a gente... Eu fiz uma enquete no meu Instagram, na verdade, falando que eu ia gravar com o Luiz sobre harmonização facial e estética bucal, né? E choveu, era para ser mais perguntas, mas teve mais elogios, entendeu? Então, é essa pessoa que nós trouxemos para apresentar para você de casa. Mas, para começar, para a gente saber um pouquinho da história, você viu que o sotaque dele não é brasileiro, né? Então, a curiosidade já está aí. Como é que é? De onde veio o Luiz? Como que o Luiz se instalou aqui em Dourados? Por que o Brasil? Por que Mato Grosso do Sul em foco? Ou Mato Grosso do Sul... Ah, eu confundi no programa. Mas tá bom, né? Mato Grosso do Sul em foco também, né? Mas conta um pouquinho da sua trajetória para nós, Luiz. Que, pelo que a gente conversou um pouquinho em off, é uma coisa bem emocionante também essa história. Então, gente, boa tarde novamente. Eu sou Luiz, Luiz Ángel Montenegro, meu sobrenome. E eu estou aqui no Brasil desde 1998. Para ser mais exato, cheguei aqui na Semana Santa, me lembro, uma sexta-feira. Era sexta-feira porque no dia seguinte era sábado e eu acabei indo para a igreja. Eu sou da Igreja Adventista, do sétimo dia. Então, o fato de eu ter vindo aqui no Brasil, é... Para começar a te explicar, anos atrás, eu morava em Peru. Eu sou nascido na cidade de Chiclayo, no departamento. O departamento em espanhol significa estado. No estado de Lambayeque. E em 1995, eu morava em Equador. Meu pai peruano, minha mãe equatoriana. Eu sou peruano, tinha minha irmã do meio que nasceu no Equador. E agora tem uma caçula nascida aqui no Brasil, já com 19 anos. Mas em 1995, nós morávamos em Equador. E teve uma guerra entre os dois países, Peru e Equador, por motivos territoriais. Muitos anos, existiu essa guerra. Ano por ano, aí as coisas ficavam em paz. Só que em 1995, eu já era nascido. Estava com 12 anos, 11, 12 anos de idade. Então, é algo que marcou para a minha vida. E eu não gosto muito de... Às vezes, acho que ainda não superei isso. Mas, em 1995, estourou a guerra em janeiro. Em 1994, em dezembro, já tinha barulhos de que ia começar uma guerra. As pessoas já estavam tomando as previdências de sumirem quem tinha finca. Finca em espanhol é facenda. Quem tinha para a facenda, quem tinha sítio. Algumas pessoas estavam pensando em se esconder no porão da caça. E as famílias começaram a sair do país. O governo equatoriano, naquela época, hoje não sei mais. Nunca mais tive vontade de voltar para o Equador, nem de visita. Tenho família lá, por parte de mamãe, mas não tive vontade. Então, o governo equatoriano estava procurando famílias e pessoas naturalizadas, equatorianas, peruanos naturalizados, equatorianos. E o homem, peruano naturalizado, equatoriano, pode ser médico, dentista, qualquer profissão, ou não tendo profissão, eram acusados como espiões. E os servidores chegavam, pegavam eles e sumiam com eles. E muitas famílias se desintegraram por causa que pegaram o pai da família que era caçado com algum equatoriano. E eu, minha família, a gente não quis ter essa... Se submeter a essa separação, essa perda, né? Então, se a gente decidiu atravessar a fronteira, estávamos no Equador, chegar até a fronteira, passar por várias cidades para conseguir atravessar a ponte. Lá é diferente da fronteira aqui entre Ponta Pórea e Pedro Juan, é uma fronteira seca, não tem rio, não tem ponte. Lá não, tem uma ponte que divide, embaixo passa um rio. Então, se a gente chegou, com a ajuda de vários amigos da Igreja Adventista, sétimo dia, amigo do meu pai, que a gente fala de irmãos, chegamos até a fronteira. E na fronteira, estava esperando a gente um tenente do exército equatoriano adventista também. E já tinham comunicado para ele, por rádio, que uma família de adventistas peruanos iam atravessar a fronteira naquela ponte, naquele dia. dia de domingo. Então, todos os domingos, o governo abriu uma paz entre os dois países. Os soldados equatorianos, feridos em guerra, pelos soldados peruanos feridos em guerra, era feito uma troca, a gente fala um canje. Então, se entrava a Cruz Vermelha do Peru, no Equador, e puxava os feridos de guerra deles, e vice-versa. Então, a gente vinha já de uma cidade para outra, e todo mundo já estava esperando e esperando a gente, sabendo de nós. Meu pai, minha mãe, eu, com 12, 11 anos, e a minha irmã... Ah, isso que eu ia perguntar, quantos anos você tinha na época, né? 11 ou 12 anos. Uma criança ainda. Sim. Sua irmã é menor ainda? A minha irmã, a Gabriela, acho que ela tinha uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos. E apenas eu vinha carregando uma mochila de roupa minha e da minha irmã, que hoje ela é dentista também. Ela mora em Blumenau, Santa Catarina. E então, meu pai, sem documento nenhum, que nada mostrasse que ele é peruano, e minha mãe, tranquilamente com os documentos, mas ela também preferiu guardar. Então, quando a gente passa uma noite, outra noite, e de algum jeito uma carona, alguém se dispõe até levar a gente na fronteira, chegamos na fronteira. Naquele domingo estava a Cruz Vermelha. E a gente não sabia, mas aquela pessoa da igreja, ele já tinha avisado os soldados dele, que quando a família adventista já tinha dado as nossas características, estivesse passando a ponte, eles tinham combinado. Então, aconteceu que a gente estava atravessando a ponte, e a ponte embaixo, no rio, tinha minado tudo, minas terrestres. E nesse momento, houve um estouro. E os soldados de um lado, os soldados do outro lado, com aquele estouro, todo mundo virou e apontou as armas um para o outro, acharam que alguém estava atacando, né? Estavam indo também. Mas era um porco que tinha pisado uma mina. Um bicho, entendeu? Mas, bom, as coisas se apaciguaram normalmente, ficou tranquilo. E naquele momento, que a gente estava atravessando a fronteira, com a ajuda da Cruz Vermelha, no meio dos feridos de guerra, os soldados, eu vi que aquela pessoa, aquele tenente, deu um sinal para os soldados, e os soldados, todo mundo, virou de costas para a gente. E a gente passou a fronteira. Saímos do Equador, para o Peru. Lá no Peru, a gente já se sentiu um pouco mais em casa. Então, fomos do Peru, da fronteira até a cidade, a minha cidade novamente, na casa do meu tio. Só que o Peru estava falido, por causa da guerra. Quando acabou a guerra, um ano depois, meus pais voltaram para o Equador, para ver a casa, para ver o carro. Tinha acontecido o quê? O governo equatoriano tinha dado um decreto, para todo mundo que abandonasse o país, o vécínio automaticamente seria, tomaria posse daquela casa, que foi deixada pela pessoa que saiu pela guerra, por causa da guerra. Então, quando meus pais voltaram, não tinha mais nada. Não tinha casa, não tinha carro, não tinha consultório, não tinha nada. E o Peru estava falido. Acabou a guerra, estava falido. E nisso veio o fenômeno do Ninho. São muitas chuvas. Toda a parte litoral do Peru, não é propício para chuva. Então, o que acontece? Chuveu tanto, tanto, que na parte litoral do Peru, tem um deserto, o deserto de Setura, é o nome. E naquela época, o presidente daquela época, se não me engano, foi Fujimori, Alberto Fujimori, um japonês, descendente de japonês, mandou jogar larvas de peixe, naquela receta, que tinha sido inundada, por causa da chuva, é o fenômeno do Ninho. E teve peixe para a população comer, já que, por causa da chuva, um departamento, que te falei, um estado que ligava a outro, por causa da ponte, as pontes tinham caído, tinham sido levadas pela chuva, então não tinha o que comer. Aí, com isso aí, o Peru foi para o nocaute, morreu totalmente. E, aconteceu de ter a oportunidade, de vir para o Brasil, quando falei que chegamos aqui, em 1998, 1998. Mas aí, vocês vieram direto para o Mato Grosso do Sul? Viemos direto para o Mato Grosso do Sul, Dourados. Dourados mesmo. Foi aqui que você começou aí, sua carreira. Exatamente. Demorou muito para eu começar a estudar, demorou muito, porque, não tínhamos condições, quando eu e meu pai chegamos aqui, chegamos apenas com uma mala de roupa, e alguns dólares no bolso. Não tenho vergonha disso, tenho muito orgulho de falar isso, porque, graças ao meu pai, hoje eu sou dentista, tenho minha profissão, meu trabalho, casa, tenho uma vida estável. Não sou rico, também posso dizer que sou pobre, mas, me sinto bem, me sinto agradecido a Deus, e ao meu pai. Pobre, Luiz, é, o diabo. Ele é pobre. Sim. Nós somos ricos, porque essa história que você contou para a gente agora, da sua trajetória, ainda muito menino, fugindo de guerra com a família, com medo, e depois chegar no Brasil, e dar essa volta por cima com seu pai, e se tornar essa pessoa que você é hoje, e você é uma pessoa, acredite, muito querido. A gente acompanha pelas redes sociais, a gente sabe o quanto você é uma pessoa querida, o quanto você é uma pessoa humana, você se preocupa, não é só um dentista, você não só faz uma harmonização facial, você tem um carinho com o seu paciente, você faz as coisas com que eles se sintam bem, e essas pessoas são gratas, porque quando a gente fala de harmonização, fala de dentista, fala de médico, fala de beleza, fala de tudo, você já pensa assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro para isso, nossa, e a gente sabe o quanto você se dedica para fazer até valores, assim, significativos, para que essas pessoas possam, fazer a harmonização, fazer um tratamento bucal, fazer uma prótese dentária, então você é humano, e a gente sabe disso, a gente vê isso, a gente acompanha isso, e graças a Deus, então lá atrás, eu falo que tudo na vida é um aprendizado, tudo na vida é uma escola, cada vez que você caiu, você ralou o joelho, você não vai voltar a pisar isso, você não vai cair, você não vai ralar ali de novo, entendeu? Então, se você passou por isso, e você é o que é hoje, porque você tirou uma escola muito grande, e você falando da igreja Adventista, eu posso dizer também, que eu tenho um carinho muito grande, por esse pessoal da igreja, meu filho estudou durante 10 anos na Educação Adventista aqui em Dourados, e eu acho que foi a melhor formação que ele teve na vida, foi a melhor coisa que eu fiz, foi colocar ele na Educação Adventista, porque é uma escola excelente, ele dá, forma valores, e a igreja, e as pessoas que te ajudaram também, entendeu? Então você é o cara hoje, graças a Deus, passou por tudo isso, e está aqui em Dourados, ajudando a gente também, mas depois você chegou aqui, você estudou, você se formou tudo, e agora você é dentista. Sou dentista, eu formado como dentista, eu comecei a trabalhar muito com a área de próteses, eu tenho especialidade em próteses, acontece que meu pai é dentista, outro tio meu é dentista, meu primo é dentista, o filho do meu primo é dentista, a mulher do meu primo é dentista, minha irmã é dentista, então assim dentro da família tem vários dentistas. então eu fiz uma especialidade em próteses, como meu pai não conseguiu exercer aqui por causa do diploma, ele não tem validade aqui, ele começou a fazer próteses, e desde moleque eu lá no Peru, no Equador, acompanhava ele, ajudava ele, então tive uma base sólida, forte, quando comecei a fazer a faculdade. É isso aí, Luiz Angel, Angel? Angel. Angel, ah, eu não vou conseguir falar, mas é isso aí Luiz, nós vamos para mais um intervalinho nosso, para os nossos apoiadores, e depois a gente vai falar então, sobre a harmonização facial, que é o tema da nossa entrevista hoje, só que a história dele é tão bonita, a gente dá vontade de ficar aqui ouvindo, perguntando, é emocionante, mas o nosso tempo é curto, e nós vamos falar de harmonização, que a mulherada está esperando, então não sai daí, logo após o nosso intervalo, nós vamos falar de harmonização facial, ah, de ficar boniteza, né gente, trabalhando na boniteza, já voltamos, tá? Bater um bolão mesmo, é só tomar auto, peças e acessórios modelo, peças ou acessórios para o seu caminhão, ou caminhonete, é na auto, peças e acessórios modelo, uma loja completa em peças e acessórios, para o seu caminhão, ou caminhonete, e também bicho 24 horas, chegou a hora, de marcar um gol de placa, com a auto, peças e acessórios modelo, em Dourados, e Campo Grande, Bom, estamos de volta agora, vamos falar de harmonização facial, vamos, que a sua mulherada fica doida, quando a gente fala, que vai falar de harmonização, todo mundo já quer um olhinho puxado, um rosto assim, um bocão, eu mesmo, né gente, eu queria um bocão, né, mas vamos ver aqui, vamos falar de harmonização, Luiz, você é dentista, nós tivemos várias perguntas, né, vamos começar então, explicando o que é a harmonização facial, ok, vamos lá, é o seguinte, harmonização facial, a maioria das pessoas, acreditam, ou pensam que a harmonização facial, por uma boca bonita, puxar os olhos, preencher o bigode, mas no geral, a harmonização facial, deixa o rosto harmônico, então se eu sempre falo assim, se a pessoa falta alguns dentes, a gente, ou falta todos os dentes, aí eu coloco uma dentadura, deixa um sorriso bonito, com um sorriso bonito, o rosto se ilumina, ficou harmônico, então pensando por esse lado, não é simplesmente fazer preenchimento do Botox, mas hoje em dia, todo mundo fala em harmonização, e leva esse pensamento para Botox, ácido, bioestimulador, tudo isso, mas bom, como eu já tinha dito, eu sou dentista, cirurgião dentista, especialista em próteses dental, mas comecei a trabalhar com harmonização facial, porque eu sou um pouquinho vaidoso, então assim, eu sempre queria melhorar alguma coisa em mim, melhorar as coisas nas outras pessoas, e como estava naquele auge, geral, o que eu queria fazer desde antes, comecei antes com Botox, aplico Botox já faz muitos anos, e o Botox me levou ao preenchimento, até então fazia preenchimento apenas de bigode chinês, e apenas naquilo ali, recentemente, não faz muito, fiz um curso, no Espírito Santo, em Vitória, onde aprendi muitas coisas legais, inclusive com o Murilo, que foi meu professor, coisas fantásticas, e eu fico assim, uau, harmonização, encantado, entendeu, então assim, eu vi isso, eu falo, quero isso para mim, vou abraçar, vou segurar com os dentes, e isso aqui que eu vou fazer, então começou, comecei a realizar, e postar mais meus trabalhos no feed, no Instagram, e uma pessoa vindo, falando para outra pessoa, que tinha gostado, e começou uma cadeia, uma atrás da outra, né, e eu assim, cada vez mais emocionado, cada vez tentando fazer algo melhor, para minhas pacientes, homens também, isso aqui, homens geralmente, eu atendo aos domingos, e homens tem mais medo, tem mais medo, exatamente, tem, né, o homem tem o medo de agulha, que olha, tem o medo de agulha, então tem alguns que mandam mensagem, fala, tem outro dia que eu posso atender, porque eles não querem chegar lá, várias mulheres, e depois eles saem com uma boca, saem com botox, entendeu, então por isso, eu vou atender às vezes, todo domingo, e quem me acompanha no Instagram, os stories, vem que domingo acordo cedo, eu vou correr, depois vou trabalhar, só que de homens, eu já sei, que eles não gostam, de que eu coloquei o atício depois, são pouquíssimos que permitem, mas, acabam fazendo isso, mas no geral, não gostam, então essa harmonização facial, o que eu faço hoje em dia, eu como dentista, botox, na verdade é a pergunta, o que o dentista pode fazer, que essa é uma das perguntas, que veio para nós, o que o dentista pode fazer, nessa área da estética, ok, então vou explicar, nos dentistas, com especialidade, com curso, em harmonização facial, somos, como eu te digo, podemos realizar, tratamentos estéticos, relacionados à harmonização, orofacial, desde o couro cabeludo, até o osso iote, então toda essa região aqui, a gente pode trabalhar, podemos fazer botox, podemos fazer, preenchimento de olheira, nariz, afinar a aça do nariz, empinar o nariz, arrumar o nariz, preenchimento de bigode chinês, o suco nasogêniano, que é o nome técnico, mas vamos falar, uma palavra para todo mundo entender, bigode chinês, pronto, bigode chinês, código de barra, código de barra, então, o lábio, deixar a mulherada, com aquela boca bonita, com uma boca sexy, carnuda, que fica bonito no rosto, contorno mandibular, lipodipapada, bichectomia, tudo isso daí, nos cirurgiões dentistas, podemos atuar na harmonização, esse é o nosso limite, até aqui, abaixo disso, a gente já não pode, entendeu? Seria isso. E como a paciente que te procura, Luiz, ela pode, ela sabe, meu Deus, vamos reformular, como que ela vai saber, se você está credenciado, se você fez o curso especializado, para você agir nessa área? Porque tem muita gente com medo, de charlatões. Ah, sim. Vai lá e fala, vem que eu faço, e o medo, se você se especializou ou não, tem algum... É muito simples, digamos assim, primeira coisa, que eu faço algo simples, a gente, todo mundo tem um cadastro, no Conselho Regional de Odontologia, aqui em Dourados tem, Campo Grande, todo lugar tem. Liga lá, passa o nome, digamos, passa o meu nome, Luiz Ángel Montenegro, ele é apto, pode trabalhar, pode fazer isso, vamos falar que pode. Ou entra no tio Google, digita lá, Luiz Ángel Montenegro, vai aparecer minha ficha, inclusive, desde quando eu cheguei aqui no Brasil, pelo diário oficial, que é emitido de Brasília, vai aparecer meu nome, vai aparecer os cursos que eu fiz, vai aparecer se eu estou devendo para alguém, mas você só pula essa parte. Não, não é? Você deixa para lá, não é interessante. Então, vai aparecer tudo isso dali. Então, isso é uma forma muito boa de você ter segurança, em se realizar com aquele profissional. E esse profissional, logicamente, quando a gente faz um curso, a gente publica, onde que a gente vai, com quem fez, os nossos resultados, antes e depois, até eu quero abrir um parênteses aí, agora em março, eu vou estar fazendo uma residência, em harmonização facial. Vai ser sete dias, dois dias de teoria, e os outros restantes, tudo prática. Das oito, acho que das oito, das oito às oito da noite. Então, assim, com isso dali, eu vou aprender muitas outras técnicas, mas vou trazer tudo para o meu consultório, para o meu trabalho, especialmente para deixar as mulheres cada vez mais lindas. O nosso tempo não é muito grande, nós temos pouco tempo, é meia hora, então a harmonização, ela tem tanta coisa para falar, tem tanta dúvida da mulherada, mas tanta dúvida, Luiz, você não tem noção. Mas você falando que vai fazer esse curso, quando você voltar com esse curso, que você trouxer novidades para o seu consultório, você nos comunica, a gente vai lá fazer um procedimento, alguma coisa, acompanhar também, porque elas têm dúvida, tem uma menina chamada Rose Van Bach, ela é aqui de Dourados, ela é paciente do Luiz, faz muito tempo também, e o último procedimento dela foi um bocão, e ela falou que está amando. Rose, querida, um abraço para você, viu, você é um amor, né, e ela não teve perguntas, mas ela teve elogios, e tem muitas perguntas sobre lipo de papada, quem pode fazer, quem não pode fazer, se pessoas em tratamento oncológico, pessoas com doença autoimune, pode fazer a harmonização, pode fazer essas coisas, Luiz? Sim, pessoas com doença autoimune, muito importante, só que assim, eu preciso saber, que tipo de doença autoimune, são várias, entendeu, tem algumas que pode, outras que não pode, assim, seria muito, muito extenso, digamos, para explicar aqui, agora que você está falando, por causa do tempo, mas, no geral, pode sim, pode aplicar Botox, tem outras que não pode fazer Botox, como tem algumas que podem fazer preenchimento, e outras que não pode, aí tem que saber, qual tipo de doença autoimune, que ela tem. mesmo vale para pacientes um tratamento oncológico? Sim, com tratamento oncológico, digamos, se a pessoa está naquele processo de quimioterapia, radioterapia, elas estão com a pele fragilizada, entendeu? Então, qualquer tratamento de Botox, que injeção, ou preenchimento, que também é invasivo, vai fragilizar mais a pele, pode irritar, pode causar uma infecção. Então, é legal, é indicado, terminou o tratamento, tem um oncológico, um, dois, três meses depois, procura o profissional que você tem segurança, para fazer o tratamento. Mais uma coisa, mais uma pergunta, vai dirigida aí, Rubens, quando estiver acabando, você me fala. Mais uma pergunta, por que que algumas mulheres, o Botox dura mais? É a qualidade do produto, ou é a questão hormonal da mulher? Tá. Botox, no geral, assim, eu trabalho com uma marca que todo mundo vê, Botox Allergan, só trabalho com essa marca ali. O Botox Allergan, ele chega a seis, estourando oito meses, tá? Outras marcas, conheço das marcas, porém, acontece que, pelo que eu vi de colegas dentistas, amigos cirurgiões plásticos, ou dermatologistas, fica dois, três meses. Então, eu acredito que muito vai pela marca. Pela marca? Sim. Não é pela questão, não é pela diluição. Pode ser pela diluição também, digamos assim, quando eu vou diluir Allergan, eu fico ciente que vai ser para aquela região. Então, tento fazer certinho, daquele jeito ali. Mas, como eu te disse, eu tenho experiência pelo Botox Allergan. Outras marcas, um, não saberia te dizer. Preenchimento? Preenchimento. Botox, qual que dura mais? O preenchimento ou o Botox? O preenchimento, o ácido hialurônico, sim. Então, a pergunta que diz em questão, que dura entre um ano e um ano e meio, então, é o preenchimento. Exatamente. Botox, não chega a um ano, um ano e meio, em hipótese nenhuma. Pode ser Allergan, pode ser outra marca, não chega. O que chega, passa de um ano, um ano e meio, é o preenchimento, o famoso ácido hialurônico. Isso sim, agora Botox, não. E o fio de sustentação, é esse que você vai fazer o curso? Vou fazer fio de sustentação, para aquele famoso óleo de raposa, que a mulher gosta, que é erguer aqui, a sobrancelha, para afinar aço do nariz, para levantar, vou fazer blefarose em corte, para quem tem petose, excesso de bolsas na pálpebra superior, inferior, tudo isso. Ai gente, então quer dizer, o Luiz vai fazer um monte de curso, vai trazer um monte de novidade, para o consultório dele, você que já é paciente, você que vai virar paciente dele, saiba que tem muita novidade chegando, e que está aí um excelente profissional, passe as redes sociais, telefone, endereço do seu consultório, para as pessoas conhecerem, e começarem o tratamento. Então gente, no Instagram é assim, d, d, dr, 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 luis, luis com s, que no espanhol não existe, é luis com z, dr, luis, Ângel, no Instagram, telefone, para contato, 98391718, pode mandar, se quiser conversar diretamente comigo, que eu faço questão de responder para a pessoa, manda um direct no Instagram, assim que termina, entre um paciente e outro, um intervalo, eu vou lá e respondo. Agora, o WhatsApp, é um pouquinho mais demorado para eu responder. É, exato. Então gente, o nosso tempo está acabando, infelizmente, o assunto, tem muita coisa para falar, mas nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, né Rubens, quando ele voltar de viagem, nós vamos lá fazer um procedimento, vamos acompanhar um procedimento, olha que eu vou, hein? Vamos lá, deixa uma boca linda. Fazer um bocão, uma diolinha aqui. Obrigada para você de casa, que está aí nos assistindo, foi um prazer estar com você nessa tarde de sábado, sábado que vem, tem mais conteúdo, mais programa, MS em Foco para você de casa. Tchau gente, aquele abraço, até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho